FRAGRANTICOS! Tudo bem, meus queridos? Hoje o PF vem de lançamento. Lançamento de um perfume nacional, de uma casa de perfumaria que a gente aprendeu a respeitar, a ter muito orgulho e por que não dizer, não amar. A casa de perfumaria do Brasil, eu tô falando da Mamãe Natura, essa casa maravilhosa que eu amo tanto. Ah, gente, eu tenho, olha, eu tenho uma identificação muito grande com a Natura, sabe? Porque, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu moro aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, vim pra cá com 13 anos de idade, mas na verdade eu nasci em Belém do Pará. E ali a gente tem essas referências, assim, da nossa biodiversidade, né, da Amazônia, é uma coisa muito forte lá. A gente tem o mercado do ver o peso, se você não conhece Belém do Pará, você não sabe o que tá perdendo, tá? O mercado do ver o peso é um mercado incrível, você tem que conhecer a variedade de ervas, de temperos, de especiarias, de peixes, de frutas, nossa, é uma viagem, assim, uma viagem degustativa, olfativa, maravilhosa, que você não pode perder. Então, tudo isso faz parte aqui do meu imaginário, né, olfativo, degustativo, enfim. Então, a Natura, o que ela traz nas fragrâncias sempre me é muito familiar, me é muito... eu fico muito à vontade quando eu uso as fragrâncias da Natura, tá? Foi só um adendo pra dizer o quanto eu gosto dessa casa. E é uma marca, uma empresa que a gente pode chamar de casa, sim, porque ela tem a sua própria perfumista, né, tem uma perfumista oficial, a Verônica Cato, que nesse lançamento fez uma dupla maravilhosa com a Camila, que, na verdade, aqui tá fazendo, às vezes, de perfumista, mas, na verdade, ela veio do mundo culinário, né? Então, a gente vai ter aqui, nessa fragrância, uma união muito feliz do nosso mundo olfativo com o mundo degustativo, coisa que a gente já tem em outras fragrâncias, né, mas que aqui foi de uma maneira muito equilibrada. Bom, vamos parar de delongas e vamos falar de quem que a gente veio falar. Ah, claro, você já sabe, do Crisca Delírio, eu recebi esses dias aqui, tá? Foi umas comprinhas que eu fiz lá na Gloss Story, no Espaço do João, vou deixar o link aqui embaixo, pra você cair dietinho no Espaço do João e aplicar lá o melhor cupom, eu acho que ainda é setembro 10, não tenho certeza, mas vou deixar o zap dele, você entra em contato, ele é um cara maravilhoso, incrível, você vai adorar a colaboração que ele vai fazer com você. E com o cupom que ele te der, você vai conseguir 10% a mais, além das promoções, tá bom? Então, assim, eu comprei lá no espaço dele, eu fui lá, comprei, tava muito ansiosa que ele chegasse, ele chegou e eu já fiz uso, olha só, olha quanto que eu já usei dessa fragrância. Ai, meu Deus, mas antes, vamos ver o que que a mamãe natura fala do filhotinho dela. Vocês sabem que eu adoro ler as considerações que eles trazem na caixa, né, porque já é assim, a primeira impressão que eles querem passar do perfume, depois a gente vê se concorda, tá bom? Então, vamos lá. Encantadora e inesquecível. O inesperado contraste da pipoca caramelizada se une a uma deliciosa combinação de creme de baunilha envolvidos por um toque único de calda de cumaru, ingrediente da biodiversidade amazônica. Crisca Delírio, uma fragrância irresistível. Bom, na cadeia olfativa, esse perfume tem, na saída, ele tem limão, toranja, cardamono, no meio, né, no corpo, ele tem flor de amêndoa, flor de laranjeira, lírio do vale, frésia e pipoca. E no fundo, ele tem sândalo, âmbar, cedro, castanha, cachimirã e vetiver. Gente, é uma fragrância realmente gourmand, pelo que a gente leu, né? Creme de baunilha, calda de cumaru, pipoca caramelizada. Vamos ver se é isso mesmo? Bom, quando esse perfume chegou, ai meu Deus, quando esse perfume chegou e eu fiz essa borrifadinha, eu senti um toque de patchouli nesse perfume. Lembra que eu falei, gente, eu não vou falar nada pra vocês. Ai, que delícia. Eu não vou falar nada pra vocês, mas eu senti alguma coisa aqui de patchouli. Bom, depois, usando a fragrância, fazendo testes, né, eu vi que não seria bem isso. É porque ele me remeteu a alguma coisa lá do Crisca Drama, me remeteu a alguma coisa lá do Crisca Mania. Ah, Regina, mas claro, eles são todos Crisca. Não, mas ele não me remeteu nada ao Crisca Dins, por exemplo. Mas esse DNA, esse rastro, eu acho que veio, depois eu entendi, que veio dessa madeira, tá? Desse vetiver, né, desse sândalo, essa coisa quase terrosa, mas que não chega a ser terrosa. Porque esse perfume é um perfume muito doce, ele abre, ele abre doce, ele abre cítrico, eu achei. Ele é muito adocicado mesmo, mas não é um adocicado também, que descamba muito. Na hora que você joga o perfume, realmente você sente o lado cítrico, um lado muito adocicado, você sente uma coisa balsâmica, uma coisa cremosa, amendoada. Essa pipoca, você vai me perguntar, Regina, essa pipoca, que pipoca caramelizada é essa? É uma pipoca, realmente, aquele cheiro de pipoca mesmo, gente, vocês vão sentir nesse perfume, tá? E não vai demorar muito, logo na saída você sente esse dulçor, essa floralidade, porque essa flor de laranjeira dá esse dulçor, dá essa abertura quase cítrica, essa toranja, mas você sente logo essa pipoca. Mas ela vem caramelizada, é daí que vem esse gourmand? É, o que deixa esse perfume com essa pegada gourmand é esse creme de baunilha, essa calda de cumaruce, tá? E aí, porque a pipoca, eu achei até que era uma pipoca salgada, aquela pipoca lá do Pure Access, né? Que eu não gosto, eu não gosto daquele perfume, me desculpe, eu raramente falo assim, né? Mas eu realmente não me identifico com aquele perfume, eu acho que aquele perfume tem cheiro realmente de pipoca salgada, de pipoca amanteigada, e aquilo me dá uma certa, eu fico com uma certa enxaqueca com aquele perfume. Eu achei que era aquela pipoca que eu ia ver aqui, porque como eu já tinha ouvido falar dessa referência dos dois, eu falei, nossa, então esse perfume tem uma pipoca salgada. E aí eu fiquei esperando pela pipoca salgada, não veio, mas também não veio a pipoca caramelizada, veio um cheiro de pipoca, uma pipoca neutra, digamos assim, tá? Mas pipoca mesmo, você sente, você sente aquele calorzinho até da pipoca estourando, sabe? Mas ela vem envolvida por esse creme de baunilha, ela vem envolvida por essa floralidade da flor de laranjeira, por esse dulçor também, ela vem envolvida por essa coisa amendoada, por essa coisa balsâmica, cremosa, aconchegante, gostosa pra caramba. É um perfume adocicado, é um perfume gourmand, mas ele não descamba, ele não fica infantilóide. Ele também não é um perfume adultão, não, ele é um perfume que é jovial, sabe? Eu acho que dá pras mulheres mais maduras usarem, dá pras jovens usarem, dá até pra uma criança usar, depende tudo da quantidade de borrifadas e do momento que você for usar, da ocasião, né? Mas é um perfume assim, ele é doce, ele é gourmand, ele é balsâmico, ele é até floral também, ele é frutal, eu acho, eu acho que ele tem uma pegada frutal também, esse azedinho que ele tem, não sei. Essa referência que ele faz pra mim, uma referência a esses dois criscas aqui, ele fica meio que no meio do caminho, né? Porque aqui a gente também tem uma coisa assim, meio parte de diversão, nesse mania aqui, né? Meio caramelizado também, aquela coisa mais adocicada, mas mais de brincadeira, né? Aquele adocicado mais sério. E aqui a gente tem um dulçor mais sério, tem essa coisa mais terrosa aqui, eu acho que esse fica, ele tem um pouquinho da referência dos dois, tem referência também ao pink sugar, claro que tem, eu não vou dizer pra você que é ultra parecido, que são irmãos ali, mas são, vamos dizer, primos distantes, mas são primos, gente. Quem gosta de um, provavelmente vai gostar desse aqui. Só que o pink sugar tem aquela coisa do crescente, né? Você passa, ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais envolvente, vai ficando cada vez mais adocicado, daqui a pouco ele tá até te sufocando, se você não souber dosar as borrifadas. Esse aqui é o contrário, ele vai ficando cada vez mais leve, mais serelepe, e você vai ficando apaixonada, é um perfume apaixonante, é um perfume viciante. Eu tô encantada com essa fragrância, gente, eu tô encantada com essa união desses dois mundos, olfativo e degustativo. Uma fragrância gostosa mesmo, sabe? Gostosa nos dois sentidos. Gostosa de sentir, você tem, te dá vontade de comer alguma coisa assim nessa levada aí, de uma coisa mais caramelizada, mas ao mesmo tempo, ó, ele tem uma coisa floral, frutal assim, aberta, sabe? Uma coisa que, ah, o que é aberto, Regina? É isso, é uma coisa que vai evaporando, vai ficando mais leve e vai te dando conforto, vai sendo gostosa de você sentir. Até esse toque madeirado que ele tem, que eu senti na primeira borrifada que eu dei, né, que eu me remeti assim, ó, ao patchouli de repente, é, não descamba pro terroso, não. Descamba pro amadeirado também cremoso, aconchegante, dá uma leve amornada no perfume, mas ele não é um perfume quente também, não. Dá pra você usar agora nesses dias de primavera, mas assim, se ficar um pouquinho mais quente, eu acho que aí ele já pode desandar um pouquinho. Você vai ter que maneirar muito nas borrifadas, vai ter que ser aqui embaixo, assim, e pronto. Mas também ele não é um perfume muito invasivo, não, gente. Eu vou falar a verdade pra vocês. No primeiro dia que eu usei mesmo, eu enchi, dei bastante borrifado porque eu ia sair, e quando eu cheguei ali na sala, o meu filho sentiu a fragrância e falou, nossa, que perfume é esse? Mas ele fez uma cara assim de que não gostou. Eu falei, você não gostou? Ele, nossa, forte. Ele achou meio forte. Mas por quê? Porque eu sentei o dedo no borrifador, entendeu? Porque eu ia sair, eu não conhecia a fragrância, você não sabia como é que ia ser o desempenho. Sentei o dedo realmente. E aí ele teve essa pequena repulsa ao cheirinho. Mas quando eu cheguei e perguntei de novo, ele já gostou. Ele falou, não, gostoso esse perfume, gostoso. Então, assim, você tem que dosar as borrifadas, mas é só naquele primeiro momento que ele tem essa coisa assim, essa chegada assim mais proeminente. Depois ele fica de uma maneira muito legal, assim. Ele fica projetando, mas no seu entorno, né? Uma projeção curta. Durante uma hora e meia ele fica assim. Depois ele vai ficando mais com você, mas ele fixou assim umas sete horas na minha pele. Ele fixou, tá? Umas seis, seis horas assim. E sete horas já saindo mesmo, já tendo que procurar ele na pele. Ele é, na verdade, uma delcolônia, né, gente? Então ele tem um desempenho mediano, tanto de fixação quanto de projeção. Eu acho que uma hora e meia com essa projeção bonita que ele tem, sabe? Os 15 primeiros minutos ele tem uma projeção bem presente. Depois vai ficando menor. E durante uma hora e meia ele projeta assim, mas de uma maneira assim, mediana pra curta. E esse tempo de duração aí de seis, sete horas. Eu acho excelente pro custo-benefício. Ele tá saindo, acho que nesse período de lançamento, 80 reais, né? A gente tem uma fragrância aqui que tá muito inusitada. Mas é porque essa nota de pipoca aí me agradou muito. Graças a Deus, não é aquela nota de pipoca salgada. Também não é uma pipoca extremamente caramelizada, uma pipoca doce, infantilóide. Não é. É uma pipoca bem trabalhada, que fica conversando com você durante muito tempo. Ela não aparece assim pra mim, ela não apareceu de cara, não. Eu senti de cara mesmo essa coisa meio frutal, meio balsâmica, cítrica, né? E ao mesmo tempo essa madeira engraçada. Essa madeira me apareceu logo. Assim, mas naquele dia que eu borrifei. Nos dias que eu usei, nem tanto. Nos dias que eu usei, eu senti mesmo essa coisa do limão, da toranja, sabe? Mas assim, uma coisa amendoada também, né? Não é um cítrico. Não é uma coisa que, ó, é um perfume cítrico. Tem esse frescor, quase um frescor, né? Então, ele é um perfume equilibrado, porque ele nem é fresco demais, cítrico demais. Não é doce demais, não é gourmand demais. Não é morno demais, não é balsâmico demais. Não, ele é todo equilibradinho, sabe? Ele tem essa pipoca equilibrada. Enfim, eu achei um perfume muito usável. Nos dias mais frios, ele vai servir pra você ir ao shopping, pra você trabalhar, enfim. Mas nos dias que tiver, assim, como primavera, verão, eu acho melhor você usar mais à noite, tá bom? Não borrife tanto na primeira vez. Tenta entender primeiro a fragrância, depois você vai se soltando. Porque ele pode te surpreender, como ele surpreendeu a mim, que borrifei a beça e quase me sufoquei, tá? Mas é só também no primeiro momento. Depois ele assenta na pele e fica uma delícia. Gente, uma delícia eu amei. Eu adorei. E olha que eu não sou de gourmand, vocês sabem disso. Quer dizer, não é que eu não goste. Olha, tá vendo? Ele tem uma coisa aberta, gente. Ele não é, assim, aquele gourmandzão, não. Ele tem uma coisa leve, gostosa. Você fica querendo sentir mais, sentir mais. Aí vem aquela pipoca. Aí vem toda aquela cadeia que eu falei pra vocês. Aquela coisa cremosa, balsâmica, amendoada, amadeirada. Tudo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O limão na medida certa, a toranja na medida certa, a floralidade também, né? Eu acho que ele é um perfume equilibrado, bonito, diz a que veio. Natura de parabéns. Nada muito inovador, mas também nada demais do mesmo, não. Perfumão, gostei muito. Tô muito feliz com essa fragrância. Parabéns, Natura, mais uma vez. Olha, o frasquinho é a coisa mais linda, né? Não falei do frasco no começo, que é o mesmo frasco, né, gente? Da linha, assim, a linha toda é esse frasquinho. O que muda são as cores. Tá bom, meus amores? Deixa aí nos comentários se você já conhece, se você já conheceu, se eu te deixei curiosa, se você discorda de alguma percepção que eu tive e você não teve, ou o contrário, você sentiu uma coisa que eu não comentei aqui. Vamos bater o nosso PF de sempre, mas não sai daqui antes de deixar o seu like. A sua inscrição no canal, a sua notificação lá no sininho, tá bom? E me segue lá no Insta, vamos lá conversar pelo direct também, eu adoro quando vocês me dão sugestão de vídeos, mas principalmente, amores de mi vida, conta, né? Porque aqui tem sempre um PF delicioso pra gente bater. Um beijo, amores de mi vida!